No vídeo de hoje eu deixei a câmera ligada enquanto jogava um jogo de suspense e algo muito assustador aconteceu Rapaziada, é o seguinte, algumas vezes quando eu jogo um jogo de suspense aqui em casa, algumas coisas bizarras acontecem Só que eu acho, mano, que tudo não passa de uma brincadeirinha de mau gosto da Natália, tá? Então o que eu decidi fazer? Eu decidi basicamente jogar um jogo de suspense aqui, mas deixar essa câmera gravando aqui no canto Porque se alguma coisa bizarra acontecer, pelo menos eu tenha filmado e já posso ver o que aconteceu, entendeu? Então é isso, mano, não vou falar muito não, já tô aqui com o meu jogo aberto e, mano, vamos preparar as coisas aqui primeiro Porque ninguém joga um jogo de suspense com o quarto todo claro, né? Vamos entrar no clima e pra isso, mano, vamos começar esse negócio Rapaziada, não mudei de ideia, mano, vou ter que jogar no meu Macbook, mano, no meu notebook pequeno Mas tudo bem, vai dar pra jogar normal porque eu já baixei o jogo aqui Vamos colocar meu fone e vamos embora, né? Ai! Não, 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 sai, 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 sai de perto Não, alô, tô brincando Vai, vou pra cá Tá, entra aí Entrei O que eu tenho que achar aqui, mano? Ah, eu tenho que achar algum lugar pra eu entrar Não, mas não tem lugar nenhum, velho Como assim? Não faz sentido isso aqui Ah, achei! 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 Calma Calma Beleza, deixa eu passar pra lá Calma, tá demais Beleza, boa Peraí, pausa Ah, amor Você vai ficar brincando assim mesmo? Ai, velho Pô, deixa eu jogar aqui, sério, velho Pô, jogando de boa Não tô brincando mais Vamos continuar Beleza Ai, corre, 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 corre Corre, corre, corre Sai de trás de mim Aê, boa Não podia estar fazendo live disso, velho Ô, peraí, vem Vem atrás de mim Por que o boneco não tá com o crampo lá? Peraí Ah, velho Amor, de novo Sério, eu só quero jogar, mano Eu tô jogando de boa aqui Sério, não Isso tá chato já Me deixa em base, por favor Ai, vamos continuar Uh, bora Aqui, essa alavanca, essa alavanca Alavanca em cima Ah Mano Tá, vamos de novo Beleza Beleza Tá, por aqui eu já vi que não dá Já vi que não dá Vamos pro outro lugar Pro outro lugar Beleza Vai colocar aqui Sobe Desce Calma Calma Boa, boa Boa Conseguiu colocar o presente lá dentro Tá Como é que a gente vai sair daqui da fábrica É Tá, vamos pular ali Pula ali Pula um pouquinho mais Um pouquinho mais Pai Ah, mano Agora, velho Ah, não sei como é que tá acontecendo isso aqui, velho Ah, mano Pegou de novo Tá, pega Aqui, tá correndo Tá correndo, vai Vai atrás, vai atrás Boa, boa Vamos tentar pegar tudo que tá lá Se a gente pega de tudo de lá Vai, 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 vai Ah, mano Vamos ver NPC, mano Isso que dá pra com o NPC, tá vendo Ah, tá Tá Agora a gente tem que pegar o outro pedaço Vai Aqui, desculpa Que isso? Para Que isso? Que barulho foi esse? Mano Foi uma latinha Oxi Quem que abriu essa porta? Amor Ah, não, amor Sério Amor, vem cá Rapidinho O que foi? Ô, sério Eu tô tentando jogar de boa Você tá toda hora me trolando aqui, velho Eu tô fazendo janta Escutando música Fazendo janta E como é que essa latinha Como é que isso aqui abriu E a latinha foi parar no chão Me explica Mas não sei Eu tava aqui Não sei Não sei Sério, sério Tá Só me deixa jogar Por favor Vamos combinar isso? Vamos Não, me deixa jogar Eu não consigo jogar de boa Ué Isso aqui tá normal Não tá nem caindo Enfim Vou continuar aqui meu jogo então Amor Ó Ai Vamos lá Mano, tenho certeza que é Natália Certeza Voltei Vambora 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 Tá, vamos por trás Vamos por trás Eu vou por trás O cara vai pro lado Não, não Deixa eu ir pro lado Eu tô brincando Deixa eu ir pro lado Eu vou pro lado Isso Aqui tá Ai, aqui tá escuro Aqui tá escuro Calma Deixa eu ir aqui pro quarto Que tá aceso Boa Aqui eu tô vendo tudo Minha lanterna apagou A minha lanterna apagou Ah, mano Tá tudo escuro aqui Ah, vai Vai, entra Entrei, entrei Quero nem saber Entrei Ali, ali Corre Corre Corre, corre, corre Sai, sai, sai Ui, tá virando atrás de mim Tá virando atrás de mim Que isso Que isso Mano Mano, o que que foi isso Amor Amor Você tá aqui Amor Foi você que bateu esse negócio aqui O que foi Foi Mas não adianta Como assim Você não tava aqui agora Você bateu essa porta Claro que não Foi na cozinha Ai, mano Sério, tá pisado, tá Você não tem noção Olha aqui Eu tava jogando Eu tô jogando de boa Do nada Porta abre Luz acende Essa porta aqui abre Cai negócio Você tá jogando o que? Eu tô jogando o jogo suspense Pra que, meu bem? Não, eu tô jogando Eu já joguei E não acontece nada Só que às vezes Eu jogo esse jogo especificamente Eu não quero nem falar Que jogo que é E as coisas eu não quero assim Ah, meu bem Eu não sei de nada não Eu vou falar na cozinha Eu acho que eu vou parar Eu também acho Eu vou parar Sério Ah, eu tava gravando também Pera aí Caraca, tá gravando Rapaziada Ainda bem que eu tava gravando Eu vou assistir O que que tá acontecendo aqui E já volto com vocês É bom que eu vou saber Quem que fechou essa porta Quem que abriu essa porta Quem que acendeu essa luz E eu vou descobrir Se foi você agora, tá amor? Rapaziada, é o seguinte Acabei de assistir A esse vídeo E, mano Eu não tô nem acreditando No que aconteceu Sério, não tô nem acreditando Amor, sério Isso tá bizarro, tá? Isso foi muito bizarro Você tem certeza que não foi você, né? Lógico que não Dá pra ver na filmagem Que não fui eu Ai, mano Isso não era pra tá acontecendo, mano A Natália tá aqui Fazendo uma janta gostosa pra gente Eu fui só jogar o jogo E essas coisas bizarras aconteceram, mano Eu vou tentar fazer de novo Filmar de novo E, mano Dependendo do que acontecer Eu posto aqui pra vocês, tá? Mas agora pergunta Mas agora pergunta que não quer calar Por que será que essas coisas aconteceram? Por que será que aconteceu enquanto eu jogava? Quem será que fez tudo isso? Isso é o que eu tenho que descobrir Filmar de novo Filmar de novo A CIDADE NO BRASIL